Se considero que um dia vai demorrer Não desespero, eu te pego, eu te amo Estendo o meu cheiro, estendo o meu cheiro no chão Estendo o meu cheiro e deixo o meu gostei Se eu soubesse, se eu soubesse com o reino Se eu soubesse, se eu soubesse com o reino